Olá, amigos contabilistas, amigos assinantes do nosso canal no YouTube, Márcio Balduque, sou professor da área de tributário de contabilidade e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre espécies tributárias. Vou dar algumas dicas, algumas informações sobre quantos tributos nós pagamos no Brasil. Essa é a pergunta que eu faço inicialmente. Quantos impostos nós pagamos no Brasil? Pense, e afinal você me responde, não, não precisa pensar mais não. Nós não pagamos tudo isso que você pensa de impostos. No Brasil nós pagamos hoje 13 impostos, é isso mesmo, 13 impostos. Porque você tem que tentar regrar e desmistificar essa nomenclatura de impostos. O que nós temos muito no Brasil são tributos, que é uma espécie genérica, onde nós temos cinco espécies tributárias. Quais sejam? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Tomando por base a Constituição Federal, nós temos o artigo 145, que traz elencado lá as espécies de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós temos o artigo 148, que traz sobre os empréstimos compulsórios, e o artigo 149, que traz sobre as contribuições especiais. No caso dos impostos, que vocês têm por base, falar que nós pagamos muito, nós pagamos 13 por quê? Eles são subdivididos, divididos com capacidade e competência tributária para cada ente da federação. Nós temos o quê? Os municípios que têm a capacidade de cobrança e a competência de legislar sobre o ISS, o IPTU e o ITBI. O Estado, os Estados, têm a possibilidade de legislar sobre o ITCMD, o Imposto Causa Morte e Doação, o SITCMD, o ICMS e o IPVA. E no caso da União, ela legisla sobre o IOF, o Imposto de Importação, o IPI, o Imposto de Exportação, o Imposto de Renda, o Imposto sobre Transmissão Rural, o ITR e o IGF, que é o Imposto sobre Ganos e Fortunas, que até o presente momento nós não temos uma lei complementar que rege esse Imposto sobre Ganos e Fortunas e nem cobrado está sendo feito. Então, o que seria interessante vocês terem por base, que o imposto é algo que nós pagamos sem o Estado, ou a União, ou o município fazer nada por nós. O Imposto é arrecadado e o fruto da sua arrecadação é destinado conforme a disponibilidade e a exigência de cada IT. O Poder Executivo que vai destinar, o Poder Executivo juntamente com o Legislativo, que vai votar e destinar quanto você arrecada de imposto. Então, não é certo você dizer que eu pago muito IPVA, e o IPVA não tenho estradas todas, eu tenho estradas todas emburacadas. Isso não é correto. O imposto entra, o IPVA entra para o Estado e pode sim ser utilizado para arrecadação de vias, mas não necessariamente será. Isso depende da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o fluxo que se tem, que é votado anualmente, para ver aonde será destinada a arrecadação dos impostos. Diferentemente das taxas, as taxas têm um vínculo específico derivado para o Estado, a União ou o Município que a cria. A taxa tem a contraprestação de um serviço público prestado ou deixado à sua disposição, ou o poder de polícias que esses entes, alguns entes têm, por isso que se cobra a taxa. Então, o vínculo que se arrecada da taxa vai para a prestação de serviço. O exemplo que pode dar para vocês é a taxa de bombeiro que se paga. Então, quando você utiliza o bombeiro, você está pagando uma taxa anualmente e essa taxa vai para a prestação de serviço de bombeiro e está deixada à sua disposição caso você não utilize. Contribuição de melhoria é única e exclusivamente derivada da valorização imobiliária quando, através de uma obra pública, foi feita uma obra pública e essa obra pública valorizou o imóvel, cobra-se, então, a contribuição de melhoria. É um pouco difícil de ser instituída, mas é um tributo que nós temos no sistema tributário nacional aqui do Brasil. O empréstimo compulsório, que é um empréstimo que se faz obrigatório e esse empréstimo é em virtude de calamidade pública, de eminência de guerra. É um empréstimo que, posteriormente, o governo devolve com correção. E as contribuições especiais, que são as contribuições sociais, que aí vem PIS, COFINS, FGTS, contribuição social. Tem a CID, a Contribuição e Intervenção do Domínio Econômico e também tem as contribuições de entidades de classe, que é CRC, CF, Conselho Federal de Medicina, Conselho OAB e assim sucessivamente. Então, desmistifique isso, que a gente paga muito imposto no Brasil. Nós pagamos, sim, muitos tributos, porque um grande fato também que vale a ser ressaltado é que os impostos são divididos, eles são divisíveis. Então, a União arrecada imposto e alguns deles são divididos para os estados e até para os municípios. O ICMS, que é arrecadado pelos estados, 25% vai destinado para o município onde a empresa está instalada. Então, os impostos são divididos, coisa que as contribuições não são divididas. E o empréstimo compulsório também não, que quem faz é só a União. O fruto da arrecadação é dele. As taxas é de cada ente. Onde você cria uma taxa, o Estado, o município ou a União é dele. E a contribuição do Melhoria Ídem, para quem fez a obra pública. Então, espero que tenha ajudado esse vídeo, para você ter uma noção mais ou menos do que seja o nosso sistema tributário no tocante às espécies tributárias. É óbvio que aqui a gente tem um curto espaço de tempo, isso daí é coisa para se falar durante seis meses em aulas específicas da área tributária. Mas espero que tenha ajudado. Recomendo que vocês assinem o nosso canal, Márcio Balduque, e mandem pergunta para lá que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Um grande abraço a todos!